Se eu morasse aqui perto Desce seu destino logo, nega Vamos a se antes de chover Desce seu destino logo, nega Se tira, me dá prazer Quando chego no riás Vou metendo a mão por baixo Procurando um girassol E dançando um belo shot Dando um cheiro no cangote Por baixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia, noite e meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Se eu morasse aqui pertinho Todo dia eu vim a te ver Um dia pra cima pra celebrar os amigos Amigas Obrigado Deus por esses 25 anos De estrada Na harmonia Por esse meu público maravilhoso Obrigado Um dia eu vim a te ver